Vamos lá, chefe. É uma janela de transferência que a FURIA, a Rinsga, né, como a gente foi falando, foi buscar talentos na América Latina, no nosso circuitão, então conseguiram montar aí bons times e agora vendo melhor aqui os dados, o foco muito grande, né, nos dois magos de controle, né, dois grandes causadores de dano, mas é bacana ver também pelo próprio gráfico de Ores, que como nunca teve toda aquela diferença muito gritante pro time da FURIA, mas os objetivos, claro, sempre contaram bastante. Acho que principalmente a maior vantagem da FURIA foi no mando que a gente fala, né, de estar na frente, de estar primeiro na jogada, uma coisa que o Damage fez muito bem, e eu sei que repeti bastante isso durante esses dois primeiros jogos do dia, mas é um dos fatores mais importantes do League of Legends competitivo. Você iniciar primeiro, você conseguir ter a visão na frente do seu adversário, você conseguir realmente controlar o que o seu adversário está fazendo, e acho que uma coisa que o Damage fez muito bem, e você falou mais cedo, GSTVD, é os novatos, você, nervosismo, acho que isso foi uma coisa essencial que o Damage tirou da FURIA, com esse early game criando tanto espaço. É, esse momento, né, acho que as jogadas da FURIA sempre existiram muito do Damage, aparecendo com o Caçador, chegando pra participar do jogo também com o N, nesse jogo não foi diferente, foi muita ação, né, muita responsabilidade também, acho de estar sempre levando gente, sempre chamando o jogo junto com ele, chefe.